Pessoal, vamos fazer a instalação do vaso aqui, tá? Só que esse vaso aqui, ele já não é o vaso parafuso lateral, né? Já é o parafuso já do prumo, beleza? Então, a mesma coisa, achar aqui o centro do cano, beleza? Achar aqui o centro do cano, fazer o risco na medida certinho, pessoal, aqui, agora eu sempre faço. Achar o centro do cano aqui também, centralizar, e fazer a mesma coisa. Acha o centro aqui da saída do vaso, risca aqui, risca aqui, e o centro. Depois você fez isso aí, né? Claro, como eu vou usar aqui esse anel de cera aqui, ele tem essa parte aqui, que ela vai encaixar aqui, pessoal. Então, o que eu faço? Eu corto o cano rente com o piso. Agora, se você for usar um anel de cera, que ele for só o anel mesmo, não tiver aquela parte de... aquela boca para baixo, aí você tem que deixar um meio centímetro ou mais do cano para cima, tá? Mas aí você vai fazer o seguinte, ó, você vai ler aqui na caixinha aqui, ó, que tem as instruções, beleza? Então, fizemos a marcação, colocar o vaso no lugar, ó, a gente fez a marcação aqui, ó, coloca o vaso no lugar certinho, ó. Eu já fiz a marcação, pessoal, vai adiantar o vídeo aí, tá? Ó, colocou o vaso lá, ó, pegou os alinhamentos certinho, beleza? Aí, sempre você dá uma conferida aqui, ó, na medida aqui, ó, para ver se está, não está fora aqui, galera, ó, tá? Sempre você confere aqui, ó, os dois lados, ó, 15, 15, beleza? Aí, o filhinho ali, né, faz a marcaçãozinha, faz a marcaçãozinha aqui, ó, e eu já faço logo com a broca, vou aqui, ó, e já faz a marcaçãozinha, eu já fiz a marcação ali, pessoal, já faz a marcaçãozinha dos dois lados, beleza? Risca em volta do vaso, faz um risco em volta do vaso, para quê? Para quando você for levar o vaso aqui, você já ter uma noção aonde que você vai levar, beleza? Então, retira o vaso de novo do lugar, Coloquei de bunda para cima, de novo, né? Vamos fazer a furação, aqui, ó, eu já achei aqui onde eu vou furar, ó, aqui e aqui, ó, beleza? Vou usar o arquecimento, pessoal, com a broca 6 primeiro, porque se você começar a colocar a broca daí, pode ser que o teu porcionado trinca, aí você vai ter que trocar a peça de porcionado, tá? Vou me dar 6, olha, já deu uma... Vai ficar dentro do espaço do vaso, não tem problema. Agora eu vou trocar e vou colocar 10, cara, tá? Beleza. Deixa eu pegar um paninho. Agora eu vou fazer a retirada aqui, pessoal, porque eu tinha aqui um... Uma... Uma tampa... Para... Um plástico aqui, ó, tá? Para não... Para não estar com mau cheiro aqui no banheiro enquanto eu trabalhava, né? Vai jogar a poeira aqui dentro mesmo, tá? Beleza. Aí eu vou colocar a puxa. Puxa 10, né? Opa. Puxa 10, ó. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o parafuso, que aqui, ó, ó, fica passando bastante. Então eu já vou colocar ele aqui uma quantidade aqui, ó, já, tá? Depois que eu vou... Que eu vou... Para não ficar aí apertando muito o vaso, é... Apertando muito aí com o vaso, né? Aí eu retiro a porca, a cabeça, ó. Deixa eu do lado aqui. Aqui tem os acabamentos. O outro. Aí. Deixa eu só... Deixa eu só, ó, pegar um... Curadinha aí, pessoal. Agora, então... Agora eu vou colocar o anel. É bom tirar a poeira aqui, ó. Né? Vou colocar o anel aqui, ó. No vaso, tá? Vou colocar lá no... Aqui é melhor. E se eu colocar lá, você pode... Tá entrando com... Com... Ó, agora é o seguinte. Eu vou deixar esse aqui já colocado, ó. Tá? Esse aqui... É... Só um danado para dar vazamento, pessoal. Mas o segredo dele aqui... Eu vou explicar para vocês qual é, tá? Vou colocar aqui o... A borrachinha, que é o anelzinho aqui do topo, ponta azul. Vou colocar um pouquinho de... Detergente aqui para lumbra ficar ainda, ó. Tá? Vamos ver se ele vai encaixar certinho. Ó. Beleza. Não pode esquecer, na hora que você for colocar isso aqui, ó. Já deixar essa acabamentinha aqui, tá? Se não, depois... Dá problema. Beleza? Agora... Já vou encaixar... Essa peça aqui, ó. Atrás do vaso e já, tá? E eu vou levar ela encaixada aí também. Essa... Essa peça aqui, ó. Essa aqui é o... É o terror do pessoal que coloca vaso. Vasamento aqui. Mas eu vou falar para vocês... O que vocês querem fazer, ó. Isso aqui trabalha, ó. Ó. Então, é isso aqui que vai fazer... Essa pressão aqui, ó. Que vai fazer ela travar... Essa borracha aqui para não estar dando vazamento. Beleza? Eu fiz a limpeza aqui. Agora já vou levar o vaso para o lugar, ó. Mas não, porque eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou encaixar aqui, ó. A borracha. Vou levar mais ou menos lá, ó. Como ela é flexível... Ó. Encaixa aqui, ó. Ó. Beleza? Aí eu vou levar para o lugar. Se eu for avisar os parafusos aqui, ó. Beleza. Aí. Esse aqui é o terror do pessoal. Então, ó. Qual que é o bom aqui, pessoal? Isso aqui fica bem pressionado. Tá vendo, ó. Ficou bem... Bem pressionado. Então, não vai dar vazamento aqui, ó. Tá? Vamos... Vamos fazer o seguinte. Vamos apertar agora. Vamos dar uma ajeitada aqui para o... Para o... O anel de cera, né? Descer bem. Agora eu vou fazer uma aperta aqui, ó. Seguinte. Você vai apertar aqui, ó. Um pouco. Vai apertar aqui um pouco, ó. Não vai apertar tudo, não. Beleza? Vai colocar o outro lado. Aí o que você vai fazer? Você vai vir apertando os dois lados juntos. Aperta um pouco lá e um pouco aqui. Porque senão você pode estragar e quebrar o vaso. Ó. Eu parafusei um pouco. Nada bem. Não. Ficou bem pouca coisa para me parafusar aqui, ó. Não vai pegar a alicate aí, ó. E ficar com a alicate aqui que você vai estragar tudo o parafuso aqui, ó. O acabamento desse parafuso vai ficar horrível se você colocar alicate. Então você trabalha com a chavinha. A chavinha onze, né, ó. Chavinha onze. Aí você vai apertar aqui, ó. Um pouco. Ó. Deu uma firmada. Aí você vem nesse outro lado. Aperta o outro lado. Tá? Não aperta um lado só e depois aperta o outro não, tá? Ó. Você vai apertar um pouco cada lado. Ó como é que é uma chavinha, pessoal. Ó como é que é simples, ó. Agora você pega o alicate e coloca aqui, ó. Aí você deixa o parafuso tudo estragar, tudo feio. Aí o acabamento do parafuso, que é inox, fica tudo reventado, fica feio. Então, coloca a chavinha onze e vai dar certinho. Ó. Afirmou aqui. Aí eu vou afirmar aqui também. Tá? E daí esses parafusos aqui, esses vasos aqui, dependendo se você não sabe apertar, você que é que estoura o pé do vaso. Então, tem um limite aqui, ó. Você viu que ele afirmou, ó. Vamos ver. Afirmou. Dá mais. Dá mais ou menos tadinho. Aí agora. Então, pessoal, tá apertadinho o vaso, tá, ó. Firminho, né. Ó, certinho aqui atrás. Agora vamos dar a descarga, né. Porque quais são os principais pontos de vazamento? São aqui, né, ó. Aqui, aqui e embaixo, né. Então tem que certificar que não tá vazando, né. Pra cliente não ficar aí com o banheiro dela aí com o vazamento. Então, vamos dar a descarga e vamos fazer o teste. Ó. Tem que tá seco aqui atrás, ó. Aqui, ó. Tá? Ó. Segura a descarga acionada aí, ó. E testa, ó. Beleza? Então, aqui, ó. Sem vazamento aqui, sem vazamento aqui. Sem vazamento ali. O vaso tá firmadinho, né. O caixa é meu acabamento lá. Tá, beleza. Agora é o seguinte, ó. Sobrou essa fresta aqui embaixo do vaso. Né. O vaso tá firminho. Sobrou essa fresta. A gente colocou o anel de vedação. Só que a gente... Se eu deixar essa fresta aqui, o que vai acontecer? Vai começar a entrar sujeira, né. Então eu tenho que eliminar ela. E outra. O anel de vedação, ele não veda 100% não, tá. Tem que... Você tem que fazer uma selação aqui. É... Antes, a gente colocava rejunte, argamassa. Mas a argamassa, o rejunte com a movimentação, né. Com a movimentadinha que o vaso dá. Ele delata. E nesse delatar, fica uma beiradinha. Aí começa a ficar... Às vezes fica voltando um novo cheiro por aquela beiradinha. Ou dando alguma filtraçãozinha, alguma coisa. Então nós vamos usar um selante. Vamos selar. Beleza? Vamos usar aqui o zero trinco, ó. Um selante acrílico, zero trinco aqui. Para nós fazer a selação aqui, beleza? Vamos aplicar aqui, ó. O produto. É... Vamos fazer um preenchimento bem... Bem caprichado mesmo, galera, ó. Só ficar bem... Bem preenchido. Para entrar lá de vaso mesmo, ó. Né? Esse produto aqui, ó, pessoal. Ele é bom porque ele é a base d'água. Ele é a base d'água e ele aceita ser... Lavado, né? Então, como põe a área molhada, né? Aí a gente usa ele, tá? Ó. Aplica bem... Ele demora aí uns... Para secar mesmo, pessoal. Uma secagem bem... Fica bem... Bem boa mesmo. Demora aí uns... Dois dias, tá? Então... Grande dois dias aí você... Invita de... Deixar a minha água aqui, ó. Eu vou aplicar ele, galera. Mas eu vou fazer um... Vou passar aqui o... O dedo aqui. Vou fazer um acabamento aqui, tá? Portanto, até agora você fazer o... O produto entrar lá de baixo, lá, ó. Né? Para fazer um preenchimento, ó. Deleio. Preencheu tudo. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Com o dedo mesmo... Eu vou vir aqui, ó. E vou retirar esse excesso aqui, ó. Vou pegar um paninho. Ó. Esse excesso aqui, ó. Tá? E retira. Para dar um acabamentinho, ó. Vem aqui, ó. Com o dedo mesmo, né? E vem retirando. Aí, se tiver algum... Algum lugarzinho para você... Corrigir. Você corrige. Aí... Beleza, ó. Aplicou. O produto, né? O produto é... É... É a base d'água, pessoal. Então, você pode ficar tranquilo, tá? Ele vai demorar um tempinho para ele secar. Então, até amanhã, você ainda consegue tirar esse... Esse resto aqui. Aí, eu vou pegar uma buchinha úmida aqui, ó. E vou passar aqui, ó. Tá? Vou pegar a buchinha úmida e vou... Vou fazer isso aqui, ó. Ó. E vou tirar só... O excesso, tá? Porque... Aí, o vaso está limpo, ó. Vou lavar a buchinha aqui mesmo, ó. A água é limpinha, o vaso é novo. Ó. Eu venho aqui, ó. Faço isso aí umas duas vezes. Até ficar bem... Bem... Que nem eu falei. Ele seca. Amanhã, você ainda consegue... Limpar aqui ainda. Você faz isso aqui. Se ficar algum... Alguma coisinha. Tá? Aí. Ficou show, hein, galera? Olha. Beleza? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar dar uma secadinha mais. Enquanto isso, eu vou montar o assento. Depois eu vou dar mais uma... Mais uma... Mais uma... Mais uma limpadinha. Aí eu volto pra nós finalizar o vídeo. Beleza? Então, tá aí, pessoal. O vasinho tá instalado, tá? Já fiz a limpezinha aqui em volta. Show de bola. Seladinho, tá? Seladinho aí com zero trinco. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. O link do site onde você vai encontrar esses produtos aqui, tá? Zero trinco e vários produtos aí. Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo. Na hora que você for comprar o produto lá, usa o código que a alegria consome. Beleza? Olha aí. Então, isso aí, ó. O vasinho tá instaladinho. Não tem vazamento. Feita a selaçãozinha. Show de bola. Beleza? É isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o like. Compartilha. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau.